Música No quadro Seu Direito, magistrados e especialistas esclarecem dúvidas que foram enviadas para a nossa produção. Hoje recebemos o questionamento de Rony Faber, da cidade de Rio Verde, Goiás. Ele disse que recebeu uma informação incorreta de um cartório e por isso precisou pagar 250 reais para corrigir uma certidão de óbito. Ele quer saber o que pode fazer. Quem responde é Altair Rezende de Alvarenga, juiz da Vara de Família, Sucessões e da Infância e Juventude do município de Formiga, no centro-oeste de Minas. Rony, o artigo 110 da Lei nº 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, diz no seu parágrafo 5º que não será exigível o pagamento de taxas e emolumentos se o erro foi imputado ao oficial. Na hipótese que você narra, o erro foi de não fornecimento de dados para o oficial lavrar a respectiva certidão de óbito. Então, nessas hipóteses, te orienta a procurar o cartório onde foi lavrado o óbito e serão devidos os emolumentos, pois o erro não é imputável ao cartório. Tchau.